E vai viajar já com o Ronaldinho Gaúcho pra Londrina, né, onde o Flamengo faz a sua pré-temporada. Ao lado ali da presidente do Flamengo, Patrícia Amorim, vai vestir a camisa número 7 do Flamengo, Thiago Neves. Veja aí, portanto, o momento da apresentação oficial do Thiago Neves como mais um reforço do Flamengo. Tá aí o momento que ele vestia a camisa rubro-negra. E ele já deu, inclusive, uma coletiva. Vamos ouvir um pouquinho, então, da coletiva do Thiago Neves. O Flamengo, a gente já teve, já tava num namoro, já em julho, no ano passado. Acabou não andando certo, porque eu tinha uma competição importante disputando, tava disputando uma competição importante. E agora concretizou tudo, agora deu tudo certo. Então, é uma coisa que o Flamengo já, o Flamengo veio convicto da contratação. E eu já tinha fechado com eles há muito tempo. Então, acho que nada tirava da minha cabeça o Flamengo. Eu já tava certo, porque eu queria o Flamengo também. E acabou dando certo, como eu te falei. Graças a Deus. Thiago, eu queria que você falasse o que você sentiu na hora de vestir a camisa. Você botou a mão e falou, fiquei arrepiado. Eu queria saber a exata sensação sua. Eu, pra te falar, eu tô nervoso ainda. Eu não tinha sentido isso. Quando eu cheguei já no Flamengo, agora de manhã, eu já fiquei arrepiado. Ontem vendo o Ronaldinho pela televisão. Me arrepiou inteiro, então, é diferente vestir a camisa do Flamengo. É uma sensação, assim, que é espetacular. Então, como eu falei, tô em estado de choque, mas daqui a pouco passa. Tá bom. Tá bom.